Esse ano o local escolhido para o trote solidário foi a casa do menor de irmãos Cavanes na Vila Sipa. A entidade atende mais de 300 crianças nas áreas de educação, assistência e promoção social. Durante a tarde toda as crianças participaram de diversas atividades e brincadeiras coordenadas pelos alunos da Unicecal. O trote solidário da Unicecal é realizado desde 2005. A faculdade foi a primeira a realizar esse tipo de iniciativa na região.